Aí você pergunta pra ela, o que foi? Tudo bem? Aí ela fala tudo. Sabe, tentando fingir a felicidade. Aí na verdade, depois eu vou ver a fundo. Que vontade de comer a maionese da Marcele, só que ela foi embora de casa. Ai, que caô! É verdade! Gente, isso aí é o ir mentindo. Só pra vocês verem. É só pra vocês verem. Não façam isso. Hoje tava atuando. É diferente. Gente, não dá. Não tem um dia que a gente não pesa na cabeça da Marcele por ela ter abandonado a gente. É porque a gente gosta dela. Não, é porque a gente gosta dela. Tudo bem, as pessoas abandonam as vezes. Mas a gente continua gostando dela. A comida! A comida é só verdade. Não é interesse. A gente gosta dela. E aí, pessoas! Tudo bem? Sejam muito bem vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa. Já vai deixando seu like e se inscrevendo aí. Beleza! Já começa o WhatsApp, né? É. A gente tava fazendo igual aos cachorros. É. É isso, tá vendo? Meu entretenimento é eles. É nóis! Gente, é agulha. É ali. Vai subir, amiga? É. É lá. Tem que subir pra baixo. Estamos no shopping, galera. E viemos fazer o quê? O que a pessoa faz no shopping? Gasta! Todo o dinheiro que deu, né? Por que, gente? Olha pra mim. Eu estou com uma blusinha branca e meu sustinho é preto. Por quê? Porque eu não tenho mais sustinho que você é pra mim, gente. Vocês têm noção? Porque eu tô virando uma vaca. Exatamente. Vai ter muito leite. Vai ter bastante leite com o rené. Né, amor? E aí a gente veio comprar sustinho pra mim, hein? Mas aí tem que comprar bico também. Não. Se tiver muito medo, é perigoso. É. É. Nas onzeiras, né? É lá embaixo. Dá. O shopping e a gente também come. A gente come. É verdade. A gente come também. Necklace. Fazer comida não quer. Né, Marcele? Sem comentário. Olha eu ali, gente. Deixa eu lá ver qual que é a chance de fazer amizade. Mentira que você vai fazer isso. Gente, eu tô acreditando. A cara da mulher vindo aqui. A mulher não gosta. Bettina. Não tem watts. Não tem? Mas ela vai ficar aí até as 10. Como que é o nome dela? Bettina. Entendi. Depois eu converso com ela, então. Eu não tô mentindo, cara. Tem que ver que você também. Uma. Miseta. Verdade. Muita coisa pra comprar, gente. Porque não tá dando. Isso. Você falou pra nós vim no Shopping Chique. Mas, espera. Eu quero... Olha lá. Lugo, eu quero sutiãzinho de meia, entendeu? Entendi. Não só, tá? Eu quero um que eu quiser, mas um de meia também quero. Ele gosta de conversar com vergonha, né? Eu fingi que tem com ele. Ah, fingi. Uhum, toda vergonhosa ela. Olha, isso é bom, né? Isso, isso é. Vou colocar o ar e tem, dá pra usar assim. Olha, que legal, não machuca. É. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo. Esse é bem de mãe mesmo. Não, a gente quer outra cor. Mais que nem pra essa blusinha aqui que eu tô, teria que ser essa cor. Ou a branca. Entendeu? Não quer dizer que tem graça. Olhíssima! Isso tá amarrado. Gosto mais. Não, eu quero um de cor. Acho que o Mi tá falando que gosta. É? Não, acho mais bonito, quero dizer. Não é que eu vou usar. Entendi. Não é que eu vou usar bem forte. Embaixo, né? Parece que... Tem esse modelo que é o proper coat. Ele é com bojo também, porém o bojo dele é mais fininho. E se tu remover, ele vai ficar dupla com a mágoa. É porque ele é mais... Ah, mas olha só, gente. Ele é mais mágoa, ele dá uma enganada, tá? Olha isso. É. Nossa, é bom, né? É, é isso que eu preciso. Aham. E é isso. Porque tipo, o psicoanero me dói. É. Entendeu? Aí, com o leite, acho que vai ficar mais pesado. Sim. Eu coloquei uma coisa tirada. Olha o tanto que ele gastou. Aí eu... Não, mas eu comprei cueca de boi. Como assim? Porque se virou vaca, automaticamente eu vou virar o boi. Entendi. Amor, não. É feio. Aí, vaca é bonito. Ele vai tirar... Não, tá falando de tirar a cueca no meio do foco, não é? Não é que é feio? Você tá fazendo isso? Olha o que ele tá fazendo, gente. Não, não era pra mostrar? Não. Vou mostrar a minha cueca? Mostra em casa. Não, mostra o tiro. Marceli. Eu vou sair andando aqui. Essa é muito boa, que é de algodão, gente. É muito boa porque não deixa assar. Se andar bastante. Confortável, né, amigo? Confortável. Dá pra andar de bicicleta. Sim, estica. Tem elastro de robo. Tá bom, bota aí. Ai, eu morro. As pessoas estão olhando. Amigo, isso é infeliz. Aí, ó. Ah, mas guardei perfeito. E agora a gente vai aonde? Comer? Não. Não. Na casa. Em casa. É, ele tá com medo. É o medo da gente comer, Marcele. Lógico que vocês só comem porcaria. Vamos, vamos sair, então. Não. Gente, nós estamos tirando a sala da Marcele, que ela passou ali, que a gente nem viu. Eu tava procurando ela. Olha ela lá, já dentro do carro. Eu tô com o fogo, eu gosto de ir rapidinho. Bora? Não, ela nem desviou. Deixa eu passar. Olha lá, ela passou reto. É. Olha lá. O item Buda também, olha lá. Pravo. Bora, meu filho. Bora. Marcelinha, vamos mostrar as coisas? Vamos mostrar a cueca. Hum, cheirinho de papai, Marcele. Tá sentindo o cheiro de papai, Marcele? Amiga. O papai tá pronto ali na mesa e a gente vai fazer o quê? Mostrar a sutiã. Claro. Muito melhor. Gente, eu tô de cara que esses estão... Mãe, olha então. Tamanho tá parecendo uma loquinha. Nossa senhora. Desse aqui eu comprei dois, gente. Olha, um bege e um preto. Por quê? Vocês vão falar, ai, essa cor, nossa. Não usa essa cor. Não, é uma cor tipo neutra, né, gente? Gente, eu vou usar com isso aqui, ó. Tá vendo? É, pra não aparecer. Deu. Aí eu comprei um preto e um dessa cor. O outro. Bota, bota, bota. Rapidinho. O que foi, filho? Estava com saudade. Hã? Tá, entendi. Estava com saudade. Estava com saudade. Ele estava com muita. Aham. O pai sabe. O pai sabe. O pai sabe. Cara, eu tô demorando tudo. O que tá acontecendo. O que tá acontecendo. Vamos ver o sutiã da facinha. A pressa tá marcando. A gente tá aqui. Comprei tudo isso, gente. Olha. Comprei o carcinho. Aqui, ó. Tá igual, eu não vou mostrar nada. Já mostrou? Ué, mostrou a cueca do menino. É pra dormir. Entendeu? Ó. Nossa. Mano, vocês tão queimando. Chega, gente. Essa não é calcinha, é carçola. É chique, é confortável. Olha isso aqui, gente. Olha que delícia. Sim, claro. Gostoso. Isso aqui faz o quê? Se a gente for usando coisa pra perda, daí fica marcado. Se coloca isso daqui, ó. Faz assim, ó. Na bunda. Olha lá. Entendeu? Você mantém. E aqui na frente, faz assim, ó. Entendeu? Vai ficar com o corpo bonito. Por quê? Por que a maioria das grávidas traga o corpo? Porque elas usam calcinha pequena e apertada. E aí dobra. E aí acaba deformando o corpo. E é isso que acontece. Não importa ficar bonito. Importa ficar confortável. Sim, você vai ficar com as roupas não bonitas, mas a sua aparência vai continuar bonita. É isso. Porque não vai criar marcas e danificar as dobras do seu corpo e nem a sua pele, não é mesmo? Nossa, é isso. Nossa, mas é vendedor da marca. Você viu, garota. Você sabe, né? Que eu venderia qualquer produto. Isso é verdade. Ou o bichinho que é falador. Falador. Eu entendo as coisas. Um exemplo. O que está te incomodando hoje? As coisas estão apertando, não é? Então, se você chega na minha loja, eu sei o que te causa dor. O que eu faço? Eu falo, nossa, você está cansada de sentir dor, né? Tipo assim, a sua barriga toda hora aperta. Aí você vai falar, isso. Que compreende o meu... Isso. Fala pra mim. Sua barriga sempre está sendo apertada, assim, né? A roupa desconfortável. É por causa do tipo de elastano, né? Então, eu trabalho aqui com microfibra. Ele, na verdade, é um elástico bem mais suave, sabe? Você não vai mais passar por esse desconforto. E é bonito tanto quanto esse, sabe? O que você sabe? Porque a sua esposa já esteve grávida, entendeu? Você viu? Eu já teria vendido. Fácil. Mas sobre isso... Eu também sou bom vendedor. Sim. Ei, galera, que nós almoçou, encheu o pandu... E esqueci de gravar. Já descansou até. A forma é tão grande. Gente, já até descansamos, né, Marcelo? Não falou e eu nem... A Marcelinha aqui, ó. Mas vai aprontar mais alguma coisa. Mas vai ficar nos shorts. Né, Marcelo? Sim, vocês têm que assistir os shorts desse canal, hein? É isso. Senão não vai fazer mais. É assim, não sou só. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Um super beijo da Franzinha. Tchau! Tchau! O vídeo começa e termina com eles brigando. Isso é brincadeira, amor.